Talvez Não seja ao meu lado Para seres feliz Talvez Coração Volte a acreditar Que sem ti O meu olhar Pode brilhar Mas eu sei Que por mais que tentes Esquecer-te és Parte de mim E mesmo em silêncio Solidão aqui se faz Ouvir Doi tanto Respirar meu coração A morrer sem ti Diz-me o que será de mim Agora se te faz assim Já que vai Desprender a tua vida Sem lembrar-se de nós Eu não vou Mais contar o que restou De ti em mim Eu não vou Mais chorar Nem pedir Para ficar Outra vez Já que vais Tirar da tua história Que eu sempre te amo Então vai Volte-se a ligar-me A pedir perdão Que eu não vou Mais ouvir Vou fingir Não sentir Teu adeus Talvez O melhor de nós Ficou sobre mim Talvez Eu amei demais Que eu nunca me amou Mas eu sei Que por mais que te eu Desquecer-te és Parte de mim E mesmo em silêncio Essa solidão Aqui se faz Ouvir Tanto respirar Meu coração Vai morrer sem ti Diz-me o que será de mim Agora se te faz assim Já que vais Viver a tua vida Sem lembrar-se-nos Eu não vou Mais guardar O que restou De ti em mim Eu não vou Mais chorar Nem pedir Para ficar Outra vez Já que vais Tirar da tua história Que eu sempre te amo Então pai Não volte-se a ligar-me A pedir perdão Eu não vou Mais ouvir Vou fingir Não sentir Teu adeus Que eu sempre te amo Que eu sempre te amo Que eu sempre te amo